Olá, tudo bem? Rodrigo, prazer. Já uma vez andaste aqui no autódromo? Não, nunca. Primeira vez. Nem num carro deste? Está pronto. É um bom jardim. Experiência. Bom dia, malta. Tarde. Boa tarde. Já são quatro e meia. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, malta. Sejam bem-vindos a mais um pequeno vídeo. Mais um vlog. Esta semana foi muito estranha e eu não pus vídeo ontem. Ontem foi sexta. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Ontem eu não pus vídeo até porque eu queria pôr o vídeo desta semana com uma coisa que eu gravei hoje. Já podem ter visto no título, muito provavelmente. Eu fui dar uma volta com o carro e com o campeão ibérico de de car racing. Foi lindo. Foi simplesmente lindo. Eu tenho aqui a chamagem, vocês já vão ver. Mas esta semana foi muito estranha mesmo. Esta semana foi muito estranha. Para quem não sabe o que é que é o amigo secreto é tipo uma pequena troca de presentes para onde ninguém sabe quem é que vai dar mas é completamente random. E nós fizemos isso na nossa escola. Foi engraçado. Eu tenho aqui as chamagens também do André que era a quem eu ia dar. Olá, braço. Olá, braço. Olá, chaninho. Olha, é preciso uma regra para você. Tira aí da minha casa. Outra caixa. Outra caixa. É uma boxe. É uma boxe. Uma borracha. Mais tonito. Outra caixa. É umote. Por que a borracha está vazia? Onde tem que ser a taia? Onde tem que ser a taia, né? Vai ser uma boxe. É umote. Por que é que a borracha está vazia? Por que é que a borracha está vazia? Ah, é muito diferente. Aquece a borracha, vai ser potente. Vai começar a pesquisa, irmão. Aquece a borracha. Foi muito engraçado, eu dei-lhe quatro caixas vazias e depois é que lhe dei a prenda e era um peluche roxo. E o mais engraçado é que ele não percebe qual é a cor porque ele é daltónico, portanto ainda foi melhor. Mas bem, espero que tenhas gostado, André. Desculpa lá o troll, mas eu acho que tu também gostaste. Foi uma cena um bocadinho diferente de se fazer. Anyway, vamos passar para o que vocês estão lá à espera. Era o título do vídeo, uma volta no Autódromo do Estoril com o campeão ibérico de speedracing, Francisco... Eu vou dizer só Francisco, porque o nome do último não me deu. Sério. Bora lá então. Tchau. 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 Tá, tudo bem? Tchau. temperature, exilio. Depois do primeiro você estará aqui no Autódromo. Então nunca a primeira vez. Nenhum Carlos? Nenhum. Bebrando. Chico. Não, não, não. Amém. 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 Bem malta, isto foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei, foi muito diferente do habitual. E... Eu não sei o que é que eu ia dizer desta vez. Eu estou muito hyped pelo que aconteceu hoje à tarde. Fiquei mesmo muito hyped por causa da volta de carro. Aquilo foi espantoso e brutal. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado. Para a semana a mais. Quer dizer, a mais vlog, não a mais carro. Mas para a semana a mais, espero que vocês tenham gostado. Como sempre deixem like, subscribe se não fizerem parte da família. Não se esqueçam de comentar. Isso, a sério, é muito importante. Vocês comentarem os vídeos que é para eu saber se vocês estão a gostar. E para me darem também feedback overall. Como sempre, obrigado por assistirem. Fiquem bem e até à próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.